A gente inicia esse bloco falando de notícias policiais. O morador de rua, identificado como Josias Brito da Silva, de 31 anos, foi encontrado boiando em Uigarapé, da avenida 13 de Maio, no Colônia Oliveira Machado. Isso foi na zona sul de Manaus. Segundo informações de testemunhas, o homem teria usado drogas e entrado no Uigarapé para tomar banho, quando desapareceu nas águas. Ele só foi encontrado horas depois, já morto. O corpo foi encaminhado ao IML, onde vai passar por exames e confirmar as causas da morte. A polícia apresentou hoje quatro pessoas envolvidas em diversos crimes aqui na capital. Duas delas são suspeitas de comandar milícias e o tráfico de drogas em uma área de invasão da Zona Oeste e no Bariri, na Zona Sul. Outras duas foram presas depois de assaltar um comércio no bairro Parque 10. O assalto foi no último dia 18 de abril, em um hortifrute no conjunto Shangri-La. O crime foi registrado por imagens das câmaras de segurança. Nelas, é possível ver quando o suspeito entra no estabelecimento usando um capacete, rende os funcionários e leva a renda do caixa. Os valores ainda não foram totalmente contabilizados, porque ele fala que era logo após a grande movimentação. Os roubos eram praticados após meio-dia, então a movimentação no hortifrute era pela manhã. Então, pela tarde, ele calculou que aproximadamente de três a cinco mil reais foram levados nos dois roubos praticados pela dupla. O suspeito do assalto é Alexandre Moisés Monteiro de Souza, de 21 anos, o Lágrima. Ele foi localizado na casa da mãe dele, no bairro São José. Durante a abordagem da polícia, chegou a se esconder debaixo da cama para não ser capturado. Para, 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 levanta, levanta, vira, 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 encosta, vira, vira, deita, 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 deita. O compasso, identificado como Micael Magalhães Santana, de 24 anos, também foi preso. Ele estava em uma casa no bairro Parque 10. Segundo a polícia, o jovem é ex-funcionário do comércio e teria repassado as informações ao assaltante. Um outro homem, que também teria participação no crime, está foragido. Era ele que pilotava a moto e, possivelmente, está com a arma usada no assalto. Alexandre, que já tem passagem pela polícia, foi indiciado por roubo majorado e encaminhado para um presídio da capital. Ainda na manhã desta quinta-feira, a polícia apresentou Lilian de Oliveira Moraes, de 34 anos, e Marcos Mota dos Santos, de 32, conhecido como Sombra. Eles são suspeitos de tráfico de drogas e de integrar uma organização criminosa. Lilian é apontada como a comandante do tráfico na invasão Cidade das Luzes. Segundo a polícia, ela trabalhava como emissária para o líder da invasão, o marido dela, que foi preso recentemente. Já Marcos era quem negociava as drogas com traficantes da invasão. Mas o principal foco dele era a comunidade Bariri, no bairro Presidente Vargas. A gente tem várias investigações onde ele aparece, dando ordem para os que eles chamam de teleguiados, executarem pessoas lá no Bariri, de boca de fumo segurava aquele que já estava, esse desconhecido, esse estranho, que chegava para vender droga lá no Bariri também. Segundo a polícia, essas prisões fazem parte do desdobramento da Operação Cidade das Trevas para combater milícias e tráfico de drogas em áreas de invasão. Essa é uma prova clara de que quem vê cara não vê coração. E hoje à tarde, um homem foi preso suspeito de estelionato. Os golpes aconteciam em um site de vendas na internet. Para piorar ainda mais a fraude, ele se passava por um funcionário da Assembleia Legislativa do Estado. A repórter Samara Maciel conta essa história para a gente. Exatamente. Esse falso funcionário já era acostumado a aplicar esse tipo de golpe. Em 2011, ele já havia sido preso por estelionato. Tony Pereira, de 42 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Ele combinava com as vítimas. Dentro do edifício, pegava o produto. Dizia que levar para uma outra pessoa. Mas, na verdade, ele acabava fugindo da Assembleia. A segurança do local já suspeitava da ação do infrator. Agora a polícia irá finalizar os procedimentos e ele será encaminhado a um presídio aqui da capital. Eu volto com você. Obrigado, Samara. Uma discussão entre vereadores de Manacapuru quase terminou em agressão física no plenário da casa. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias no interior. Tudo aconteceu na sessão plenária da última quarta-feira e teria iniciado depois que o vereador Francisco Coelho chamou os parlamentares da base aliada do prefeito do município de formação de quadrilha enquanto mencionavam um meme divulgado na internet. A discussão ficou maior e eles quase partiram para a agressão física. Agora, a casa estuda se o vereador praticou quebra de decoro parlamentar. Mais de um mês depois da queda de um helicóptero em Novo Aripuanã, no sul do estado, dois passageiros seguem desaparecidos. Familiares de Frontino Júnior e Santana Valle se dizem apreensivos com a falta de informação sobre os parentes. Recentemente, um morador do local achou parte de uma ouçada que pode ser de uma das vítimas. O material vai passar por exames no IML. A aeronave sumiu no início do mês passado e foi encontrada cinco dias depois em uma área de mata. Quatro pessoas estavam a bordo, mas só dois corpos foram encontrados. O piloto e um homem identificado como Daniel. E na manhã de hoje, dois jovens foram encontrados mortos dentro de uma casa no quilômetro 10 da BR-174. As vítimas apresentavam marcas de tiros e de faca. Segundo testemunhas, os dois estavam envolvidos no roubo de uma motocicleta na última quarta-feira. O irmão de uma das vítimas está desaparecido. A polícia investiga o caso. E em Careiro da Vazia, policiais militares fizeram o resgate de um filhote de peixe-boi encontrado por pescadores nas proximidades do porto do município. Ele estava preso em meio à vegetação. O animal foi resgatado pelos comunitários e em seguida colocado em um tanque de água. O mamífero foi encaminhado ao batalhão ambiental da PM, onde será cuidado antes de ser devolvido à natureza. E veja no próximo bloco, benção dos pães e a procissão solene fecham os festejos em honra ao Santo Antônio. É daqui a pouquinho.